E o Davidson que deu uma entrevista no intervalo com a camisa do Vasco e disse que o Cuiabá deveria ter ganho do Botafogo. Veja! A torcida fez o que fez lá, hoje em dia está jogando sem torcida ele, né? Mas o time marcou muito bem, teve só alguns detalhes ali que tem que acertar agora com o professor, né? E só faltou o gol, né? Espero que no segundo tempo a gente possa fazer um gol e sair com a vitória. Tá certo, obrigado. Valeu de nada.